Ajuda Já te ouvi muitas vezes, sei que não Mas hoje vais dizer que sim, é alto e bom som Já ouvi dizer que tens uma mania Mas hoje chegou o teu dia, anda Prepara o corpo, hoje vais tremer Vou-te arrachar até vai esquecer Onde estás, vai esquecer que estás no meio da pista Até vai jurar que me amas sem me conhecer Tu não sabes como eu te arracho, tem esse poder Tu vai jurar 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 Não pensas muito, já que estás perto, encosta o teu corpo no meu Mão no pescoço, fecha os olhos que eu vou te levar ao céu Começou a festa, estamos no clima, agora não pode parar Aqui entra gente, a cena está quente e tu Prepara o corpo, hoje vais tremer, vou te arrachar, até vai esquecer Aonde estás? Vai esquecer que estás no meio da pista Tu, até vai jurar que me amas sem me conhecer Tu não sabes como eu te arracho, tem isso por ter Tu vai jurar, tu vai jurar 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 Há tanto tempo que tu me barras, tenho barras para ti Não sou de quarras, mas chagarras com essas garras assim Mas não há papo, não há tico, nem no bairro não é chique Ando calmo, nunca manso e se avance eu não fico Tengo estado, conquistado, composto enquanto danço Bom rap, bom decote, bom spot, boas tranças Não te cansas de dançar e quando te lanças um olhar Não sou promessas, mas prometo que esta noite vais jurar Tu vai jurar Oh, vai jurar Tu vai jurar Tu vai jurar Tu vai jurar Oh, vai jurar Tu vai jurar Tu vai jurar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.